Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos para nossa aula de ciência. Vamos aprender noções de células. Já pensou quantas células tem aí no seu corpo? Quantos bilhões, trilhões de células tem que vão se juntando para formar o nosso corpo? Então hoje nós vamos aprender, começar um pouco sobre essa noção de células. Vamos lá? Vamos ler, não é porque a leitura, através da leitura a gente aprende, é importante que a gente leia. O que são células? Células são unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Quer dizer que eles formam as estruturas e também fazem funcionar. Temos células procariónticas e temos células eucariônticas. Então se você observar aí, temos a primeira célula que ela tem menos coisas dentro dela. Ela tem a membrana e tem o citoplasma. Se você ver as eucariônticas, aquelas aqui, deu o lado de cá, do seu lado direito. Você vai observar que a gente já tem a membrana, tem a parte gelatinosa que a gente já aprendeu na outra aula de ciência, que é o do meio e o núcleo. As procariónticas não tem núcleo. Já as eucariônticas têm núcleos. Já pensou dentro do seu corpo com trilhões de células, né? Oitenta e... é... trinta e oito trilhões de células dentro de você, formando. Então, pra gente entender as células, elas vão... Nascendo quando a gente nasce. E depois elas vão, ó... Se você não tiver uma boa alimentação, se você não se alimentar bem, ou dependendo da vida que você tiver, elas vão o quê? Morrendo. Por isso que a gente vai enrugando, a pele vai ficando, né? É o passar do tempo engiadinha, como a gente vê as pessoas idosas. Vamos aprender um pouco mais, né? Eu mostrei dois exemplos de células aí pra você. As procariontes, veja só. É o primeiro exemplo que a gente tinha. Organismos unicelulares que não possuem um nível de complexidade interna associada às eucarióticas. Quer dizer, associada é porque ela não parece com aquela lá, que são eucarióticas. E, em particular, não possui núcleo nem mitocôndrias. Então, se você observar que essas células são unicelulares, só tem uma célula. E o que é diferente da outra? Ela não tem núcleo e nem tem mitocôndria. Então, veja que esse assunto que a gente está tendo hoje, é um assunto que a gente já viu, mas que a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa unidade, para que você possa entender o que são as células e como elas agem no corpo humano. Vamos mais um pouco? Agora nós vamos ver as eucariontes. São células que apresentam como característica principal a presença de um núcleo definido. Ou seja, o material genético nessas células está envolvida pelo envelope nuclear. Observe aí, veja que diferença dessa que você viu no slide anterior, as procariontes, que ela só tem algumas coisas. Não tem núcleo e ela é simples, ela só tem uma célula, ela é unicelular. Já se você observar aqui, quantas coisas apresenta nessa imagem. Temos membrana, temos citoplasma, temos um núcleo e esse núcleo é onde traz a carga genética. A genética é aquilo que a gente tem, quem diz que a gente é. Então, veja como é importante. Hoje a gente está vendo que existem células eucariontes, que são unicelular, e procariontes, que só tem umas células, e essa eucariontes tem muito mais estrutura dentro dela. Então, une, né? É uma só. E múte, tem muito. Dá pra gente entender um pouco aí pra começar a nossa aula de ciência. E uma célula vegetal? Vegetal quer dizer que as plantas também têm células, os vegetais têm células. Vamos ler um pouco mais, que é isso mesmo. Ó, célula vegetal é uma célula eucarionte. Entre suas peculiaridades, apresenta parede celular. Observe aí, essa parte mais verde aí. Vaculo de suco celular e plastídeos. Possui também núcleo delimitado por uma membrana nuclear. E as organelas membranosas. Veja a diferença, né? Se você observou as células humanas, animal, e agora por uma célula vegetal. Agora vamos entender um pouco mais o que é unicelular e o que são multicelulares. Então, veja aí. São chamados de organismos unicelulares, aqueles que apresentam apenas uma célula. Enquanto os multicelulares apresentam um corpo rico em células. Veja aí os desenhos e ilustrações que estão mostrando, né? Aqui uma única célula e os outros têm muitas células. E se você observar, chegou o nosso desafio. Chegamos ao fim da nossa aula e vamos ver o que você vai fazer da sua casa para mandar para mim. Vamos pesquisar a importância das células. Você vai ler por que a célula é importante e vai gravar um vídeo dizendo por que a célula é importante. Vai lá na rede social e busca Cristina Chagas. Me marca que eu quero ver o seu vídeo como ficou. E até a próxima aula.